O Capitão do Exército Brasileiro, José Carlos Pascontini, é o responsável pela Delegacia de Serviço Militar Regional de Sinop. A Delegacia de Serviço Militar de Sinop abrange 13 municípios. Desses 13 municípios, Sinop é o efetivo maior deles estados. Depois nós temos Sorriso, Norma Mutum e Lucas. Os demais são mais pequenos um pouco, mas também nós temos um grande número somando todos, né? Dá mais de 5 mil alistados no geral. A Delegacia é responsável pelo alistamento militar, segundo a via do Certificado de Reservista, certidão por tempo de serviço, fiscalização de produtos controlados e a seleção de jovens para o serviço militar. Quanto aos documentos expedidos, há um prazo para a retirada dos mesmos. A Certificada de Reservista, ela demora um pouco para vir para nós, que a gente faz a solicitação na OM que o cidadão serviu. Então ela tem que um processo até a OM, ele retorna para nós e a gente encaminha para a Junta para ele retirar. Mas o Certificado de Dispensa de Incorporação, depois de solicitado, tem 90 dias para ser retirado na Junta. Após esse prazo, é feito um termo de destruição e esse certificado é incinerado. Onde que ele retira esse documento? Ele faz a solicitação na Junta de Serviço Militar e retira também na Junta de Serviço Militar, que fica na Rua das Avencas, ao lado do Cine. Todas as informações estão na internet, no site www.alistamento.eb.mil.br Até salientando que esse ano que passou o alistamento era online, o cidadão faz diretamente nesse site. No ano de 2017, o alistamento continua online para o Mato Grosso. Acesse o site www.alistamento.eb.mil.br e faça o alistamento em casa mesmo. A não ser aquele cidadão que completou 18 anos neste ano, por exemplo, agora em 2016, ainda tem que se alistar. Ele está atrasado. Só pode fazer alistamento pela internet quem está em dia. Ou seja, o cidadão que completa 18 anos em 2017, pode fazer pela internet de 1º de janeiro a 30 de junho.